E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Gurinsol, galera, o vídeo de hoje, nós vamos buscar uma missão aqui e vamos tentar buscar aquele esconderijo lá, tá galera? Tocou o sino aqui, agora não sei se o sino tocou porque tá amanhecendo ou porque tá ficando noturno aqui, tá galera? Eu não sei porque no meu PC aqui não dá pra gente ver legal, tá? Se tá muito escuro ou não, eu sei que a morte veio pra mim, entendeu? Agora não sei se ela veio porque o sino tocou ou porque tocou o sino que tá amanhecendo o dia, tá galera? Vamos ver aqui uma paradinha aqui, ó, vocês vão ver aqui, ó, que a gente tem que completar aqui, ó, mate 5 outros jogadores, tá galera? Provavelmente isso daqui é os boots que a gente tem que pegar na floresta nível 3 ou na floresta, na pedreira nível 3 que vem direto, tá galera? E eu tô equipado com essas paradas aqui, ó, tô equipado com essas paradas aqui, ó, tô com a tocha aqui, vamos colocar a parada aqui, tô 100%, tem que botar a tocha aqui, assim Se eu sentir que não dá pra matar o boot, eu vou pegar e vou correr, tá galera? Aqui eu não sei se dá pra gente dar umas 3 porradas nele aqui, ou 4, porque dá 58 de dano, dá muito dano, então de repente a gente consiga fazer alguma coisa diferente aqui, tá galera? E aqui, de repente eu vou fazer essa parada aqui, que aí já troca logo de vez aqui, se vier o boot, se vier a morte a gente sai porrendo e mete o pé, tá galera? Tomara que dê pra fazer isso, tá? Então galera, antes da gente começar essa brincadeira aqui, eu gostaria de pedir isso aqui pra vocês, ó, o like, arrebenta no like aí, tá galera? Vamos bater uma meta de mil likes nesse vídeo aí, e se inscreve no canal e marca o sininho se você ainda não for inscrito O link aí do nosso grupo do Facebook está aí embaixo na descrição, tá galera? E programação no canal, sempre às 12, 16 horas e 20 horas tem vídeo, se o YouTube não te ficar, pode aparecer no canal Que aqui a gente é carne de pescoço e vamos pro vídeo galera Vamos pro vídeo aqui, a parada de clã aqui não lançou ainda, né galera, ó Tem uma parada aqui, tem que construir o santuário, entendeu? É no nível de 27 que desbloqueia, atrás, mas isso aqui eu consigo fazer essas paradas aqui, tá galera? Mas não está liberada ainda, mas vamos lá, vamos ver que a gente consegue fazendo essa brincadeira aí Tomara que dê certo, hein galera, tomara que dê certo Eu tô com uns barril aqui, ó galera, eu tenho uns barril aqui de... Qualquer coisa, eu uso esses barril aqui, ó, tem um, dois, três, três, tem... Tem uma quantidadezinha legal aqui, esses barril de mel que dá 80 de... 80 de vida, tá galera? 80 de vida Agora aqui o bagulho é tenso, tem que ficar esperto na rebeirada, tá galera? Tem que ficar esperto na rebeirada aqui por causa da morte, beleza? Ó galera, tem um escandango ali, ó Beleza, beleza, ó Tem um rolobão ali, ó Não tá aqui, vamos meter o pé pra cá, tá? Sempre na rebeiradinha, beleza galera? Sempre na rebeiradinha aqui pra não dar mole Vamos pegando esses itenzinhos que vão aparecendo aqui, tá galera? Até apareceu o... O candango aí E eu acho que tá amanhecendo o dia, galera Tá amanhecendo o dia Entendeu? Então... O esconderijo não vai dar pra gente pegar Entendeu? É... Esse que é o grande, impressionante aí Toda vez que eu venho gravar, galera Não tá de noite, cara Esse som aí, caraca É medonho, né galera? Esse som aí é carne de pescoço, beleza? Pega aí as paradinhas aí Vamos pegando, né galera? Vamos ver aqui, ó Eu quero ver os caixotes, galera Eu quero ver Aquela rebolsa lá, galera Ó Não tem, não tem Não dá pra gente vir daqui, né? Mas vamos pela rebeiradinha aqui Devagarinho no sapatinho Porque aqui é pedreira nível 3 O bagulho é pedreira mesmo E vamos lá, vamos lá, vamos lá Qualquer coisa a gente Detona todo mundo aqui Que a gente tá fortemente armado E limpa essa pedreira todinha, tá galera? Mas antes eu quero dar uma farmadinha aqui Porque eu quero pegar os Os boots Chegou de dia A gente vai completar nossa missão aqui, tá? Vamos na disciplina aqui devagarinho Sem pressa Porra, esse som aí é macabrão mesmo, galera Sem pressa Que eu quero pegar Quero pegar os Os sobreviventes aí, galera Os sobreviventes aí Os inimigos nossos, né? Eles vêm aqui pra poder Sapecar a gente A gente sapeca eles, tá galera? Boa Isso aí Eu vou limpar essa pedreira toda Isso sim que eu vou fazer, tá galera? Até aquela pecona Eu vou matar ela quando aparecer, tá galera? Aquele cavaleiro das trevas lá Beleza, show Vamos lá Que eu não quero esbarrar com nenhum deles ali não, galera Eu quero Pegar o Os sobreviventes aí de boa Pega aí, ó Vamos pegar as paradas todas Que tem direito aqui Vai começar, mulher Pô, fica uma choradeira no fundo, né galera? O bagulho é insano Vamos ver o que tem nesse símbolo aqui, galera Convém forjar a melhor armadura Tá vendo aí, ó? Falou que nossa armadura Nossa armadura aí, ó Galera, ó Tá Tá fraquinha mesmo Mas eu fiz ali uma ali rapidão lá Pra gente poder invadir aqui E cadê? Ó Já veio um boost aqui, galera É um boost Já era Já era Pega aí a parada dele aí Show Vamos comer a parada dele aqui Pra gente Ficar sinistrão Estamos na beiradinha aí, ó Ficamos quase full, tá galera? Infelizmente tive que usar essa Vamos usar outra aqui, tá? Tive que usar aquela arma ali Porque veio o urso Beleza Eu não sei se eu tenho que ficar parada aqui, galera Vamos ver Vamos ver Ó Vem um candango ali, ó Vem um ali, ó Show 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 Isso aí, ó Boa, garoto Ainda subimos de nível Pra ficar bonito Pra ficar bonito Ainda subimos de nível, galera Ha, ha, ha Mole Porra Essa mulher chorando aí A carne de pescoço, malandro Que isso Que isso Que que eu vou tirar aqui? Vou tirar Jogar essa parada aqui fora Aqui, beleza Show Vamos pegar essa arma dele aqui Tá bonito Vamos pegar o que mais Aqui dele aqui, galera Depois a gente pega as paradas dele aqui Certo? Tô com as paradas maneiras aqui na mão Hi, 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 mole Já matamos um, hein, galera Essa calça aqui, beleza Pega isso aqui Show Já tá com 20 ali, galera Depois a gente pega ele ali Depois dá uma farmada nele violenta ali, hein, galera Dá uma farmada nele violenta Vamos ver aqui Se a gente tem que Vamos ver aqui, ó Já matamos Matamos dois, viu, galera? Matamos dois Show de bola Vamos continuar a nossa volta olímpica aqui, tá, galera? Vamos continuar a nossa volta olímpica aqui Depois eu... Eu o quê? Eu tô com uma esparada ali Que dá até pra gente invadir, tá, galera? Mas... Ó, vem outro, galera Vem outro, ó Show Show Ah, moleque! Que lindo, galera Que lindo! Vamos ficar aqui na beiradinha aqui Que eu vou comer essas frutinhas aqui, ó, galera Rapidão, vamos lá Ah, tem que ficar na atividade aí, hein, galera Tem que ficar na atividade Porque... Senão tu vomita aí feio Olha isso, galera As paradas top aqui, hein, galera As paradas top Só arma sinistra, mano Só arma sinistra Pega aí, ó A gente tem que completar aqui Tem que... Encher Vamos pegar esse... Frangão aqui? Não, galera Vamos pegar esse frangão, não Vamos pegar essa paradeira aqui, ó Beleza, show Isso, garoto A gente tem que ver o que a gente vai fazer aqui Com essas paradas aqui, ó Tem os itenzinhos aqui Dele aqui Que a gente vai deixar, tá, galera? Tem os itenzinhos dele aqui Tá, vamos ter que... Beleza Não tem jeito, galera Não tem jeito Vamos ter que... Comer aqui Ó a mulher chorando Que merda, hein, galera Ó a mulher chorando, hein Vamos lá Vamos comer aqui, ó Tem que comer essa parada aqui Pra poder ficar full, galera Pra poder ficar full aqui E cadê a outra... A outra espada acabou, galera A outra espada acabou Vamos botar esse porretão aqui É quanto de dano? 34 Vamos ver se a gente consegue detonar ele Ah, consegue, galera Show O que eu vou fazer aqui, galera? Vou dar uma olhada aqui Porque eu preciso me alimentar direito aqui Tá, galera? É, bagulho é tenso, tá? O bagulho aqui é tenso Come essa carne aqui Beleza Vamos abrir espaço Pra disparar daqui, ó Vamos colocar aqui esse porretão aqui 34 Velocidade 1.4 Tá bonito Vamos comer aqui, ó Vamos encher aqui, galera Falta a gente matar Acho que mais um só, hein? Velhida Vamos ver aí, ó A gente vai dar... Essas frutinhas aqui A gente é bom Que a gente tem que levar pra lá, né, galera? Mas Come aí, ó 90 92 93 Querida 95 96 Tá, galera? Vamos ver aqui, ó No mapa aqui, ó Falta mais um Pra gente completar a nossa missão aqui, galera Aí é topzera Matar mais um otário aí Ah, moleque Beleza Show de bola Ó, ó Tá de dia Ficou de dia aqui, ó Vamos pegar aqui, aqui Caraca, tem muita roupa Vamos pegar essa paradinha aqui, galera Ó Caraca, caraca Vamos pegar as armas, galera Ah, safado Safado, né? Sacanagem Pô, sacanagem, né? Come aí Beleza Show Pega a carne desse puto aí Pega a carne desse puto Cara, tô matando muito aqui, galera Tô matando muito aqui Pega a arma Show Arma é sempre bom, né, galera? A gente tem que ficar esperto aqui, cara Porque Quando você entra na parada aqui Vem um palhaço aqui, né, galera? Não tem jeito Ó, vontade de vomitar aqui, ó Ficar esperto Porque você vomita, galera Depois tu fica fodido Verdade é essa Depois tu fica fodido aqui Entendeu? O que que eu vou fazer aqui, galera? Ó, veio outro boot lá, hein, galera Ó Veio outro boot lá Sapeca ele Ih, moleque Show Mais um aqui Ah, vai correr Vai correr não, parceiro Tu não vai correr de mim, não Show de bola, galera Show de bola Pegamos muita coisa aqui, cara Muita Completamos nossa missão aqui, galera Olha isso Show O que que eu vou fazer aqui, galera? Vou comer Vou comer essas frutas dele aqui, ó Vou comer essas frutas dele aqui, ó Vou comer as quatro aqui Vai dar vontade de vomitar Não deu vontade de vomitar Que eu vou fazer aqui, galera Eu vou invadir, galera Eu preciso matar esses putos, cara Eu preciso matar esses putos aqui Aproveitar que tá de dia aqui Valeu, galera Mas nosso objetivo aqui Nós conseguimos Pega ele ali, ó Show Beleza Show Duas Pega aí, ó Rapaz É muito item, galera É muito item pra gente poder pegar aqui, hein, galera Tá a mulher chorando, mano Tá a mulher chorando, hein, galera Tá a mulher chorando Vamos ver esses dois aqui Quem é esses dois aqui Vamos sapecar logo eles aqui, tá, galera Vamos sapecar logo eles aqui Olha a quantidade de armas que nós pegamos, tá, galera Beleza Show Rapaz, é muita porrada que a gente dá neles, né, galera É muita porrada que a gente dá neles Show Completa aí Porra, estão sempre de dois em dois, galera Então tá complicado Dificilmente tu pega sozinho, né, galera Dificilmente tu pega sozinho Vamos pegar esse lobão aqui Lobo gigante aqui Beleza Show Já sapecamos ele Comem a carne dele Comem a carne dele, tuba Comem a carne dele, parceiro Vamos pegar aqui por trás, aqui, ó Outro lobão, cara Outro lobão Rapaz Vamos lá Esse que é o problema, tá O lobão saiu Matei o lobão Show Pega aí, ó Beleza, beleza Vamos lá Vamos comer outra carne dele aqui, ó Isso aí, ó Vontade de vomitar Tem que ficar esperto nessa parada aqui, hein, galera Que se vier Boa, boa, boa Já matamos ali Tá maneiro Opa, tem que pegar essa parada aqui, hein, galera Tá bonito, tá bonito Pessoal, eu vou encerrar o vídeo aqui Que senão vai ficar muito longo Eu espero que vocês tenham gostado aí Completamos as missões Olha a quantidade de gente que nós matamos aqui, ó Olha isso aqui Vou pegar as melhores coisas aí Depois que eu farmar, tá, galera Depois que eu farmar Vou pegar as melhores paradas aqui, ó Vamos equipar logo aqui Que eu fiquei sem as paradas aqui Valeu Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto, abração Foi Tchau Tchau Tchau